Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Muitos comentaristas especulam sobre a possibilidade de que isso aponte para uma tendência de reversão das continuadas eleições de partidos de direita ou ascensão ao poder, como houve recentemente no continente. A prova disto também é a repercussão que veio junto das declarações da presidenta Dilma Rousseff do Brasil e também da presidenta do Partido dos Trabalhadores, Glaise Hoffman, saudando a vitória de López Obrador como uma vitória para todo o continente, para o México, evidentemente, mas não só para o país mexicano. A outra sinal dessa repercussão forte também é o fato de que a López Obrador vem sendo chamado de o Lula mexicano, o que mostra também o prestígio que o nosso ex-presidente continua desfrutando no mundo inteiro, apesar da perseguição judicial contra ele no Brasil. O encontro na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal foi o primeiro de uma série de debates sobre representatividade e as eleições de 2018. Entre as entidades convidadas, o movimento de mulheres do Instituto de Cidadania Maria Aniele, a Educafro e a Frente Favela. Para eles, não haverá justiça social no Brasil. Se a sociedade não escolher candidatos que entendam a realidade do país, mulheres e negros deveriam ser a maioria. A história já nos mostrou que o único momento em que a gente conseguiu avançar em políticas sociais foi quando um trabalhador chegou à presidência da República. Nós temos que repetir isso. É necessário que negros, jovens da periferia, povos indígenas, população LGBT, ocupem os espaços de decisão para que promovam políticas públicas que ataquem os problemas que eles enfrentam no seu cotidiano. Precisamos ampliar a representatividade no Parlamento e no Poder Executivo. Sem isso, não conseguiremos transformar a situação atual do país. O Congresso, que é o que representa o povo, a Câmara dos Deputados representa o povo. Se a gente não olhar para o Congresso de uma maneira séria e engajada, a gente, de novo, vai estar entregando um dos principais poderes do nosso país, que é o Legislativo, na mão de pessoas que não vão ter compromisso nenhum com a população. E isso não dá mais. O ódio conservador achou mais uma vítima no meio cultural. Agora o alvo é o livro Comunismo para Crianças. Ao anunciar o lançamento da obra, a editora recebeu patrulhamento nas redes sociais por e-mail e telefone. Quando se noticiou que sairia esse livro pela Três Estrelas, houve uma reação, porque as pessoas começaram a achar que nós estávamos fazendo uma cartilha de doutrinação, uma cartilha comunista de doutrinação. A escritora Bini Adankizaki lançou o livro em 2004 na Alemanha. A edição original não tem o polêmico para crianças. Essa foi uma adaptação à edição lançada ano passado nos Estados Unidos. Apesar do nome, Comunismo para Crianças, o livro não é exatamente para crianças. A autora alemã quis apenas escrever de forma simples conceitos de difícil compreensão. Isso, para segmentos mais conservadores da sociedade, pode significar uma forma de doutrinação das crianças. Porém, a gente não pode esquecer que existem livros religiosos para crianças, existem brinquedos ideológicos para crianças, como banco imobiliário, jogo da vida, que são jogos que fazem menção ao lucro, a ser empreendedor, vencer na vida. Agora, a questão é por que as crianças não poderiam ter acesso a outras formas de conhecimento. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Legenda por Sônia Ruberti